Bom, vamos lá então. Então é o seguinte, primeiramente, eu vou mostrar para você duas maneiras para que você possa ter mais conforto aí no momento da votação dos seus trabalhos. Vamos lá então. Bom, a primeira forma é entrando diretamente no site Melhores Vidreiros do Brasil.com.br Entrou no site, aqui ao lado vai ter esse botãozinho do menu Dê seu voto, você vai clicar no botão Dê seu voto e vai cair aqui primeiro todas as categorias, lembra? Então é nas categorias que você salvou o seu trabalho. Então vamos supor que você tenha seus trabalhos em coberturas. Então você vai vir aqui em coberturas, tá? E vai encontrar aqui o seu trabalho. Vamos supor que o seu trabalho seja esse. Olha só, teto de vidro. Vamos supor, aí você sabe o nome que você deu. Você vai entrar nele. E aí você pode votar aqui, votar nesse trabalho. Então, ó, voltando aqui, retornando. Quando você entra na categoria onde tem todos os trabalhos, vai ter só a primeira foto do seu trabalho. Você já vai reconhecê-lo aqui e vai clicar dentro dele. Quando você clica dentro dele, aí aparecem as quatro fotos detalhadamente e você pode votar. Agora, vamos supor, o que eu te aconselho? Vamos supor que você vai pedir para os seus parentes, seus amigos, e os seus clientes votarem em você. O que você faz? Quando você entra aqui no seu trabalho, vamos supor, esse é o seu trabalho, o teto de vidro, certo? Entrou aqui no seu trabalho, a própria página vai te gerar um link de página, que é essa aqui, ó. Vou copiar aqui. Vou abrir outra guia e vou colar aqui. Vamos ver. Cliquei. Olha só, isso que é legal. Se você copia o link do seu trabalho, você não precisa pedir para o seu cliente entrar diretamente no site. O que você faz? Você envia esse link para o seu cliente, pode enviar por e-mail, por exemplo, você escreve o e-mail e envia esse link para ele, o seu cliente vai cair diretamente na sua página. Então, ele não vai precisar ficar procurando dentre os trabalhos, o seu trabalho especificamente, ok? Você pode ver que esse link termina em 110, ok? Olha só, como cada página tem o seu link próprio. Vamos clicar aqui nesse aqui, ó. Claro a boia, convido temperado e laminado. Então, a mesma coisa, ó. Se o seu trabalho for esse, você vai colocar em copiar, né? E aí vai enviar para o seu cliente, para o seu amigo. Olha só, já vai cair direto dentro da página específica daquele trabalho. E aí, ó, se quiser ampliar, está aqui. Está vendo? Aparece o seu nome aqui, tudo certinho. O seu e-mail. Por que isso? Justamente para que os seus clientes possam ver aqui o seu trabalho, o seu nome, o seu contato. Além de você expor os seus trabalhos para muita gente, né? Tanto para aqueles que são seus clientes, seus amigos, familiares e não clientes, porque a gente também vai estar fazendo um trabalho de fomentar o campeonato, para que outras pessoas diferentes vejam o seu trabalho e te chamem para fazer um trabalho para eles, você também concorre a esse prêmio. Olha só. Então, o ganhador, o campeão, ele vai... Olha só o que ele vai faturar. Ele vai faturar 84 ferramentas mais R$1.250 em dinheiro. Notinha em cima de notinha. Vou dar aqui um... Ampliar para você. Olha só. Essa é um nível que a gente chama dois em um. Por quê? Ele é nível, né? Ele faz ali o prumo e o nível, ok? A gente chama de cruz, né? E também ele te fornece o ponto. O ponto, para você, por exemplo, instalar uma porta pivotante, para você instalar um envidraçamento e ele sacar. Então, normalmente, você tinha que comprar duas ferramentas dessas. Você comprava uma ferramenta, né? Um nível a laser que fosse nível e prumo e uma outra ferramenta só de ponto. Essa ferramenta já te entrega as duas funções aí. Você vai estar também ganhando uma dessas aqui se você ficar em primeiro. E depois você ainda ganha mais 80 ferramentas da Start, entre medidor de ângulo, estiletes, brocas. Olha só. Serras. Você vai ficar um bom tempo sem comprar serrinha. Você vai ganhar um M1. Serrote de gesso. Nível de mão. Vários tipos de lima e grosa. E a gente utiliza muito essas ferramentas no dia a dia. Olha só. Lâminas do serrote para serrote de gesso. Então, ó. Vale muito a pena. Além dos R$ 1.250,00. Se você ficar em segundo lugar, você vai ganhar 80 ferramentas. Mais R$ 500,00. E essas ferramentas aqui da Start. Ok? E em terceiro lugar, 80 ferramentas também. E mais R$ 250,00 em dinheiro. E é o seguinte. Eu vou levar esse dinheiro e as ferramentas na sua casa. Eu vou levar em mãos para você. Legal? Então vale muito a pena. Olha só. Você ganha de três jeitos. Você ganha primeiro. Exposição na internet. Porque as pessoas vão estar vendo o seu trabalho. Você ganha. Porque as pessoas vão estar entrando em contato diretamente com você. Sem ter um atravessador. Sem ter um vendedor fazendo isso para você. A foto por si só já vai vender para você. Porque tem ali os seus contatos. Você vai ter uma premiação com ferramentas e dinheiro. E se você ficar em primeiro lugar, você ainda vai ganhar uma exposição na revista O Vidro Plano. Olha que interessante. Ah! Ainda tem uma quarta forma de ganhar que é o quê? Que é fomentar o nosso mercado. Então quanto mais pessoas souberem das maravilhas do vidro, mais pessoas vão se atentar ao vidro. Mais pessoas vão começar a deixar de construir com madeira, com concreto, com aço, para construir com vidro. E nós, como um todo, como um mercado, ganhamos. Ok? O legal desse campeonato é que tem mais chances aquelas pessoas que trabalharem mais. Aqueles que pedirem mais votos. Então, assim, convoca o pessoal do Facebook, para a sua família, peça para os seus filhos, chamarem os colegas dele, para a sua esposa, ou para o seu marido, para os seus primos, seus tios. Vamos lá, vamos com tudo, seus clientes, amigos dos seus clientes, vamos com tudo, dá para a gente fazer algo bem interessante e você tem muita chance de ganhar. Legal? Forte abraço. É nóis. Valeu! Legenda Adriana Zanotto